Eu fui seu amarelo, eu fui seu amarelo na dor Eu fui seu amarelo, eu fui seu amarelo na dor Eu não quero te ver, mas eu sou eu, eu fui seu amarelo na dor Eu fui seu amarelo, eu fui seu amarelo na dor Seu amor e seu rosto voltaram Seu Senhor, minha hora chegou Sua palavra, meu amor, você foi a voltar Seu Senhor, meu amor, meu amor Seu Senhor, meu amor, meu amor Seu Senhor, meu amor Seu Senhor, meu amor As lindas que estejam passando Estou voltou em fim Eu descanso a terra, meu amor, meu amor Seu Senhor, meu amor, meu amor Seu Senhor, meu amor Seu Senhor, minha hora chegou Sua palavra, meu amor Seu Senhor, meu amor Seu Senhor, meu amor Seu Senhor, meu amor Fez só outra vez Seu Senhor, meu amor